Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui, quem fala é o Gudu, mais um futebol da Varzy, vamos nessa jogar na gente de novo, espero fazer gol, curte, compartilhe, se inscreve no canal e fui! E aí Foi. Fazer o cheiro. Vamos levar. Vamos levar. Vamos levar. Vamos levar. Vamos levar. Vamos levar. Vamos. Vamos levar. 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 Pai. Quinta de tirar agora. Chegou aqui, não precisa atirar. Aplausos É onde passou? Eu sei que estou com a renda. Eu acho que estou bem. Aplausos 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 Mãe列 Red souffrance Vamos lá. 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 Vamos lá.